E o tio chegou chegando pra falar desse duelo entre invictos, Diacho Sim, entre o nosso brasileiro Matheus Mendonço, Bocão, Diacho, versus ele, que também tá invicto em sua carreira, o inglês, Javed Basarati, Diacho, quem será que vai perder a invencibilidade? Hã? Vamos fazer análise e palpite junto? Então, simbora nóis! Então vamos começar a falar dele, Diacho Sim, o inglês, Javed Basarati, Diacho, o Desnou Leopard, que é o seu apelido, ele tem 27 anos de idade, Basarati, que tem um cartel de 13 lutas e 13 vitórias, Diacho Basarati, que vem de duas vitórias consecutivas no UFC, sim, uma em cima do Travis Jones, e em sua última luta, ele venceu Tony Graveli, sim, por decisão unânime, em setembro de 2022, Diacho Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, sim, Diacho, o inglês, Javed Basarati, Diacho, Basarati, que é um lutador que trabalha muito bem suas mãos, ele trabalha muito bem a linha de cintura, minando a linha de cintura dos seus adversários, com ganchos ali, com cruzados, trabalha muito bem também o overhand, o cruzado, por cima da guarda do seu adversário, é um lutador ali que gosta de jogar no contra-golpe, porém ele pressiona para fazer os seus adversários errarem para entrar com o contra-golpe, também tem umas cotoveladinhas ali no clinch, que se pegar rasga, rasga, meu irmão, sangue velho desce, trabalha muito bem também o golpe de encontro dele, surpresa, que é uma ajoelhada ali voadora de encontro, é um lutador extremamente agressivo, tem um ótimo preparo físico, o gás do homem está sempre em dia, todas as lutas que eu assisti dele, enfim, é um lutador agressivo, aguenta a pancada e também, quando a luta está difícil, ele faz o que? Inteligentemente muda de nível, bota a luta para baixo e trabalha o grandempaude como ninguém, é muito agressivo o grandempaude do Basarati, Diacho, esse é o Basarati, tecnicamente, Diacho. Caminhos da vitória para ele, o inglês, Javed, Basarati, Diacho, Basarati vai ter que trabalhar ali, pressionando o Matheus Mendonça, fazendo o Matheus Mendonça errar, porque normalmente o Matheus Mendonça tem uma ótima trocação, tem poder de nocauque, é um lutador que tem um Muay Thai afiadíssimo, porém, em algumas vezes ele se emociona, acaba jogando o overhand ali e deixando o rosto totalmente exposto e nisso o Basarati é realmente um contra-golpeador ali, muito efetivo, tem um contra-golpe ali preciso e trabalha muito bem suas mãos. E o Basarati também pode trabalhar a linha de cintura do nosso Matheus Mendonça, minando o gás dele, machucando, agredindo bastante ali, principalmente na linha de cintura, porque a estreia do nosso brasileiro, ele pode sentir um pouco, né, pela estreia, e o Basarati ali, Juliane, da linha de cintura, vai minando ainda mais o gás do nosso brasileiro Matheus Mendonça. E assim, confundindo o Matheus e tentando pegar o Matheus num golpe ali, num contra-golpe, tentando nocautear o nosso brasileiro Matheus Mendonça. Esse é o caminho da vitória pra ele, sim, Javed Basarati, Diacho. Agora vamos falar dele, Diacho, o nosso brasileiro Matheus Mendonça, o Bocão, Diacho. Ele tem 23 anos de idade, ele tem um cartel de 10 lutas e 10 vitórias, Diacho. Matheus Mendonça, o Bocão, que entrou no UFC via Dana White Contender, sim, e em sua última luta, ele nocauteou no Dana White Contender, em setembro de 2022, o lutador Azié, que age no primeiro round, com um nocaute espetaculoso, Diacho. Agora vamos falar um pouco, tecnicamente, sobre ele, o estreante, o nosso Matheus Mendonça, Diacho. O Bocão, sim, Matheus Mendonça, que é um lutador completinho. É um lutador que tem um Muay Thai ali, afiadíssimo, trabalha muito bem o jab e o seu direto, que se pegar, é tremidinha, tremidinha, tremidinha. Trabalha muito bem em low kicks também, ele tem variações de golpes, tem combinações, às vezes ele entra com jab, direto, cruzado, às vezes ele entra com jab, cruzado e low kick, a lambidinha na perna, tem um bom jiu-jitsu, tem algumas finalizações na sua carreira. É um lutador que derruba muito bem, às vezes, quando está complicando um pouquinho na trocação, na luta em pé, ele faz aquele jogo de clinch, e ele faz muito bem esse jogo de clinch, cansando o adversário e conseguindo a queda. Normalmente ele consegue ali ganhar a cintura do adversário, levanta o adversário e acaba jogando e derrubando seus adversários. Tem um grande pau de violento e algumas finalizações. Porém, o nosso Matheus Mendonça, às vezes, na trocação, se emociona demais, acaba jogando o overhand ali, deixando seu rosto totalmente exposto para um contra-golpe ou para um cruzado por cima ali do overhand dele. Às vezes ele se emociona, precisa dar uma lapidada nisso, às vezes ele nem prepara ali o overhand, acaba jogando o overhand da média, distância, e ficando totalmente exposto. Acredito que a equipe dele precisa rever, principalmente, esse lado dele, quando ele vai atacar, quando ele se empolga demais, quando ele sente a luta, ele se expõe muito. Esse é o nosso Matheus Mendonça, tecnicamente. Caminhos da vitória para ele, o nosso Matheus Mendonça, o bocão de acho. O Matheus Mendonça vai ter que usar, mais do que nunca, os seus low kicks, as suas lambidinhas chutes nas pernas do Basarate, que não tem uma boa defesa de low kick. Matheus vai ter que ali pressionar, sim, pressionar, jogar no infight contra o Basarate, que quando o Basarate ali, ele é pressionado, principalmente ali no infight, ele se desespera um pouco, deixa um pouco da guarda desguarnecida ali, ele tenta sair de qualquer jeito, enfim, o brasileiro vai ter que jogar no infight, vai ter que pressionar, usar muito volume ali, principalmente do seu Muay Thai, tem que tomar cuidado com aqueles overhand, que ele joga da média distância, sem preparação, deixando seu rosto exposto, porque o Basarate realmente é um contra-golpeador, e ele não despediça golpes, ele realmente é cirúrgico ali, no seu jogo de mão, no seu volume de boxe, enfim, vai ter que ali usar também o clinch, tomando cuidado com as cotoveladas ali no clinch do Basarate, tentando fazer a queda, machucando o Basarate ali no Grand Empalde, tentando até finalizar o Basarate, que tem uns juizitos ali, mais ou menos, né? Dá pra dar uma enganada, mas o nosso brasileiro é superior, enfim, e não deixar o Basarate jogar na distância dele, pressionando, indo pro infight, que aí sim, eu acredito que o nosso brasileiro consiga a vitória por esse caminho, Diacho. Esse é o caminho da vitória pra ele, sim! Matheus, Mendoza, o bocão, Diacho! Quem vai ganhar? Quem? Tem certeza? Profitzinho! Profitzinho! Tem certeza? Quem? Basarate vai ganhar do nosso Matheus Mendoza! Como? Como? Por pontos! Vai ganhar por pontos! Porque o Profitzinho! Essa foi minha análise e palpite dessa luta, Diacho! Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários, filho! Manda aquele recadinho pra galera, Diacho! Se inscreve no canal e compartilha e ativa o sininho! Exatamente! Se inscreva e compartilhe! Não se esqueçam! Não se esqueçam, Diacho! Tchau! 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 Tchau!